E que tal começar 2018 de apartamento novo? Então venha pra cá, do Ifrateli Residence, pras últimas unidades, a 3BS Construtora está fazendo uma super negociação imperdível realmente. A entrada é facilitada agora no cartão de crédito, você viu só? Você pode usar o seu FGTS, o 13º, os subsídios imperdíveis e ainda vai aproveitar um super desconto de 8% no valor do apartamento, que é um show, né? E já está pronto, você pode programar a mudança pra semana que vem se você quiser. Venha conhecer, traga a família, traga a esposa, a namorada, vale a pena você conhecer. Olha, ele é um apartamento de dois dormitórios, com lazer completo, portaria 24 horas pra você fazer aquela festa, tem espaço gourmet, tem espaço fitness também. Venha conhecer hoje mesmo o Do Ifrateli Residence. Os corretores estão todos os dias esperando a sua ligação e você vai fazer uma visita no local. Anota aí o telefone, é o 3101-3902, diretamente com a 3BS Construtora. Aproveita, últimas unidades com preço inacreditável e muita facilidade pra você mudar esse ano mesmo.